Grande momento, linha de geek na área, e aí galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre Judy Foster, não conhece Judy Foster? Então provavelmente você nasceu junto com o Instagram, mas vamos lá, Judy Foster galera, atriz, renomadíssima, premiadíssima, fez Taxi Driver, Silêncio dos Inocentes, Plano de Voo, Contato, que também é um filme muito louco, entre outros filmes, eu tenho certeza que você deve lembrar, Maverick com Mel Gibson, ela já ganhou dois Oscars, e ela vai trazer aqui agora a opinião sobre os filmes de super-heróis. Nós repercutimos muito o posicionamento de atores, de diretores, sobre os filmes de super-heróis. Por culpa da Marvel, esse debate nasceu, tá? Mas eu tenho a minha opinião, o importante é não ter muitos filmes, eu preferia um 2 Cavaleiro das Trevas por ano do que 300 mil Podreiras que tem lançado, principalmente agora na fase lacro e esse final melancólico da DC, mas vamos repercutir o que Judy Foster acha dos filmes de super-heróis. É muito legal essas declarações porque a gente tem que respeitar a opinião dos outros, aliás, afinal, a democracia é assim, você tem uma pessoa que não concorda com você, e você a respeita, não tenta cancelá-la ou exilá-la. Basicamente, essa é a questão. Ou, né, ou achar que essa pessoa, por pensar diferente, não deveria existir e deveria sumir da face da Terra. São essas diferenças que a gente tem hoje em dia. Mas é legal a gente ver, porque assim, nós gostamos de filmes de super-heróis, mas gostamos de bons filmes. Exato. Não qualquer coisa que sai de super-herói, igual o Não Vi, Já Amei, igual o Batman Brasil, entendeu? Sai qualquer coisa do Batman, ele tá lá aplaudindo, entendeu? Nação Aranha. É. Não, não, aqui o filme tem que ser bom, tem que ser bom. E é claro que quando você tem um monte de filme podre, ele depõe contra o gênero. Porque, pô, se você não gosta de filme de ação, aí só tem filme ruim de ação. É claro que você vai pegar mais raiva ainda. É lógico. Então é interessante a gente ouvir os dois lados. Bom, então vamos repercutir o que Judy Foster achou e acha de filmes de super-herói. Essa notícia tá lá no site da Linhagem Geek. Aproveite e se inscreva no canal, dê um CCC, seja membro da Linhagem e vá também na Loja da Linhagem. Todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Diquinha rápida pra você que precisa de uma renda extra. Salário não tá formando até o final. Ou você está desempregado e você precisa fazer alguma coisa, pelo menos pra levantar mil reais, dois mil reais, três mil reais. O Tom Dimas está com a gente desde julho e já está ajudando muitos inscritos aqui do canal. Ele desenvolveu vários métodos que fazem com que você ganhe dinheiro na internet. Então se você realmente está precisando, deixa ali no primeiro comentário fixado o WhatsApp do Tom Dimas. Chama ele sem compromisso. Ele vai te ajudar. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. A gente vai dar duzentos reais de desconto e o curso vai ficar por doze vezes de trinta e nove setenta. Você precisa do método B-Way pra alcançar aquele emprego tão sonhado naquela multinacional. Mas pra isso você precisa do inglês. Muitos alunos já se formaram. Muitos alunos do método B-Way já se formaram, vieram aqui pela linhagem Geek e já estão empregados. São vários relatos muito legais, mas estão formados porque se dedicaram ao curso. O curso não vai fazer mágica sozinho. Você precisa se dedicar e aprender o inglês pra 2024. Está bem empregado. Nação Aranha tá embaçado aqui, viu? É, mas é. Batman Brasil. É. Mas é. O cara tem o nome do Batman. É. Tem o nome do Batman no perfil. Qualquer coisa vai amar. É, então. É incrível. Mas vamos lá. Vamos voltar pra Judy aqui, ó. Em uma chuva de declarações sobre os filmes de super-heróis, tem tomado conta de Hollywood. Alguns nomes de peso, como Scorsese, Ridley Scott, criticam de forma contundente os longas baseados em quadrinhos. Martin Scorsese já, inclusive, chegou a declarar que os filmes não chegam, não agregam nenhum valor e nem deixam legado para o cinema. Já Christopher Nolan, talvez o diretor mais famoso do momento, comentou que os filmes de grandes franquias, como os de super-heróis, Velozes e Furiosos, ajudam a manter as pessoas no cinema. Mas, ao que parece, o debate ganhou mais um nome de peso. Judy Foster declarou que a onda dos heróis no cinema já passou. Tá na hora de acabar. Confira, abre aspas. É uma fase. É uma fase que durou tempo demais pra mim. Mas é uma fase. E eu já vi muitas delas. Com sorte, as pessoas vão se cansar dela muito em breve. Fecha aspas. É, já tem muita gente cansada já. Depois do fracasso da DC e da fase de ouro da Marvel, muita gente largou. Aí você, o que que acontece? Você precisa fazer, criar um bom filme, criar um bom momento pra as pessoas irem ao cinema ver o filme de super-herói. Uma das coisas interessantes é que o filme de super-herói, eles criaram aquele hype que as pessoas só iam pro cinema pra ver filme de super-herói. Isso aí, eu não sei se é culpa dos filmes de super-herói. Eu acho que não. Porque se tiver um bom filme pra ir ao cinema, que consiga canalizar esse hype, não precisa ser de super-herói não. Pode ser um bom filme de terror. O próprio Oppenheimer. O Oppenheimer é uma cinebiografia de um físico e quase deu bilhão. A própria Barbie. Lacrate, mas a Barbie é a boneca, não tem nada a ver com o super-herói. Também deu bilhão. Aí você tem o Mario, que aí você pode atrelar um pouquinho de super-herói, né? Porque é um personagem fantástico, né? De fantasia. Então eu acho que o cinema precisa trabalhar mais pra chamar essas pessoas pra ir pro cinema comum, né? O cinema de um filme, assim como o Assassino da Lua das Flores. Precisa criar alguma conexão, precisa criar algo a mais. Só estrear no cinema não é mais o bastante. Eu acho que os nomes também caíram muito, né? Os nomes não sustentam mais o filme. Exatamente. Os grandes nomes, né? Vai ter um filme de Stallone, vai ter um filme de Leonardo DiCaprio. Eu acho que isso não é mais o bastante pra pessoa ir ao cinema. Então, cabe ao cinema criar alguma coisa e mandar bala. Não, e também tem uma outra coisa. Os blockbusters sempre foram ação. Os grandes filmes de grandes bilheterias sempre foram de ação. Sempre. Algumas, você pode até questionar, mas pega as maiores bilheterias. Vingadores, Avatar, Titanic. Titanic é um drama, mas tem uma belíssima ação. A ação do navio afundando, ela é visceral ali. Mas é um drama. Mas assim, os filmes de ação, Top Gun Maverick, os filmes de ação que sempre levaram a maioria das pessoas. Porque o drama é muito mais peculiar. O filme de drama é um gosto mais peculiar. É um gosto que tá numa categoria, não digo de melhor ou pior, mas de levar pessoas ao cinema mais baixa. Então, assim, os filmes de super-herói, pra mim, eles tomaram o lugar dos filmes de ação. Por isso que tá havendo esse barulho todo. Na década de 80, galera, era filme de ação a rodo no cinema. Década de 90 começou a dividir um pouquinho mais com comédia. Mas eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? Os filmes, se a gente for pensar a ação que a gente teve hoje, a ação foi Velozes e Furiosos 10. John Wick, o que mais? Tentando lembrar aqui, sem ser filme de super-herói, tá? A gente teve o Resgate 2, mas foi direto na Netflix. Eu não consigo lembrar Missão Impossível. É uma ação também, mas você vê, são poucos, são mais espaçados os filmes de ação. E agora tem mais filme de super-herói. Mas tem uma outra declaração dela aqui, ó. Em declaração à revista Ellie, ela declarou gostar de alguns filmes, mas que deseja que tenha espaço para outros tipos de produção no cinema. Aqui, eu já sinto cheirinho de cota. Tem que ter mais espaço para outros tipos de produção. Quem define isso é o público, Judy? Não, e ninguém tá proibindo nenhum outro filme. Exato, quem definir isso no final vai ser o público. Exato. Ó, abre aspas. Os bons, como Homem de Ferro, Pantera Negra, Matrix. Eu adoro esses filmes e mergulho no entretenimento que proporcionam. Mas não é este o motivo por que me tornei atriz. Esses filmes não mudam minha vida. Eu espero que haja espaço para outras coisas. Mas ela tá falando de uma atuação mais artística, né? É, sim. De mais um drama, pegado. Então, mas você tem. É que como o Gabriel falou, o drama não é popular. Não. Os quadrinhos, eles são populares. Assim como a ação é popular, assim como a comédia é popular. Então, você precisa fazer uma história que caia no gosto popular. Que é difícil. Mas tá aí, nós temos milhões de exemplos. Mas ninguém tá proibindo ninguém de fazer nada, né? É uma desculpa. Acaba sendo uma desculpa. É claro que o cinema, ele vive de fases. Você teve a fase do Western. Você teve a fase de terror. Sim. Você teve a fase de comédia. Teve do super-herói. Teve a fase de gangster. Né? Então, tem tudo isso. Agora, precisa de filme bom. Simplesmente isso. E também tem uma outra coisa. Filmes de grandes bilheterias. Eu já falei que na maioria das vezes são ação. E também são de franquias. Então, assim, é muito difícil você ter uma franquia de um drama. É muito difícil. E essa declaração da Judy, parece, sabe? Quando ela fala aqui, ó. Não é por isso que me tornei atriz. Esses filmes não mudam a minha vida. Ela tá falando de filmes que, de certa forma, passam em alguma mensagem, sabe? Lacrate em algumas, sabe? Filmes de que te motivem, tipo rock. Entendeu? Eu até entendo esse lado. Mas aí você tá confundindo com entretenimento puro. O drama não é entretenimento puro. A ação é entretenimento puro. Ó, peguei a lista aqui das maiores bilheterias do cinema. Reparem como existe uma particularidade. Ó aqui, ó. Jurassic World. Reino ameaçado. Grande franquia. Um bilhão e trezentos. Star Wars. Os Últimos Jedis. Um bilhão e trezentos. Harry Potter. Um bilhão e trezentos. Pantera Negra. Um bilhão e trezentos. Os Vingadores. A Era de Ultron. Um bilhão e quatrocentos. Veloz Furioso 7. Um bilhão e duzentos. Os Vingadores. The Avengers. Um bilhão e quatrocentos. Jurassic World. O Mundo dos Dinossauros. Um bilhão e seiscentos. A Guerra Infinita. Dois bilhões. Star Wars. O Despertar da Força. Dois bilhões. Titanic. Dois bilhões. Vingadores Ultimato. Dois bilhões. E... Aí tem Avatar 1. Dois bilhões e setecentos. E o Avatar 2 com dois bilhões e trezentos. Reparem. É tudo. A maioria é a ação. E franquia. E uma coisa mais popular. Dentre todos esses filmes que eu falei. Dos vinte. O único que quebra isso é o Titanic. Exatamente. Você tem aí a Bela e a Fera. Você tem... Então. Mas aí. Eu acabo até discordando um pouco de você. Porque Titanic é romance. Romance também é popular. É verdade. Romance também é popular. Tem essa questão. Ainda mais para adolescente. Para jovem. É que o romance deu uma... Também uma murchada com a lacrata. Romance. Solta aí um Orgulho e Preconceito 2. Aí. Para você ver se você não tem um bilhão aí. É. Porque a mulherada leva os caras. Para assistir. Verdade. Carrega. Verdade. Bom galera. Então faz o seguinte. Coloca aí a opinião de vocês. Se vocês concordam com a Judy Foster. Se vocês discordam. É sempre bom a gente debater. Debater as ideias. A Judy Foster continua linda. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C. Se inscreve no canal. Vai lá no site da Linhagem Geek. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.